Você tem noção do que você fez, véi? Você me abandonou sozinha Você tem noção do que é chegar em casa, véi? Vê isso aqui, véi Você tem noção do que eu... Véi, você tem noção do que eu tô pensando Vê isso aqui, você me abandonou sozinha Você tá vendo o que você... Não vou falar nada, véi Em nome de Jesus, olha o que você tá fazendo Eu nunca te deixei passar pelas coisas sozinha Eu fiquei do seu lado Olha o que você fez Você abandonou a sua casa aqui sozinha Do nada, véi Me deixou aqui, véi Pronto, a moto tá escondida com sucesso Ok, vamos pro próximo par Salve família, salve rapaziada Ensinando mais um vídeo novo aqui no canal Galera, como vocês ficam me pedindo muito pra me fazer trollagem E tipo, tem muito tempo que eu não faço nenhum tipo de trollagem aqui no canal E o que que pega, família? A Carla já aprontou várias trollagens comigo E eu não fiz nenhum tipo de trollagem com ela Eu acho que tá no momento de eu aprontar alguma coisa com ela Porque ainda mais que ela já aprontou várias comigo Não é mais que justo eu fazer uma trollagem com ela Realmente! Galera, eu e a Carla não tô passando por um momento muito bom no relacionamento É coisa de casal, tá ligado? O que que acontece? Eu vou aproveitar essa oportunidade pra mim fazer uma trollagem com ela Uhul! Como vocês já viram no título aí Eu vou trollar a Carla Meio que com uma carta de despedida Meio que terminando o relacionamento, tá ligado? Vou tentar posicionar a câmera num lugar bacana dentro de casa E vou deixar a carta em algum lugar Pra quando ela chegar em casa Tipo assim, ela já vai chegar em casa e não vai ver a moto Ela já vai achar estranho Vou tá desligando a minha internet a partir de agora também Porque a Carla tá fazendo show, eu fiquei em casa Ela não vai conseguir falar comigo mais E quando ela chegar aqui em casa Ela vai ver que a moto não está aqui Porque eu escondi a moto no corredor aqui de casa Tomara que ela não vá olhar, né? Mas eu acho que ela não vai não Com isso, ela já vai meio que assustar com a situação Aí, cadê o Nathan? Tá me respondendo? A moto não tá aqui? Onde que ele tá? Onde que ele foi? Eu acho que ela vai ficar meio que se perguntando isso E quando ela entrar dentro de casa Vai ter a ring light Uma folha Que é uma carta que eu vou fazer agora pra ela de despedida Tá ligado, família? Galera, ainda não aprontei nenhuma trolagem com a Carla Essa é a primeira, então Que é uma meta de 10 mil likes aqui nesse vídeo, mano Porque, pô, é meio pesada, né, mano? Vou meio que terminar com ela e sair de casa sem conversar com ela Só pôr uma carta de despedida E ainda por cima não conversei pessoalmente Só fui fugir de casa e deixei tudo pra ela E fui embora, tá ligado? Então a trolagem vai ser essa, família Eu vou deixar uma carta de despedida Eu vou tá meio que terminando com a Carla De uma forma ridícula, né? Por carta Não vou ter nem coragem de conversar com ela pessoalmente Vamos ver qual vai ser a ação dela nesse vídeo, tá ligado? Vamos pro segundo passo Vou esconder esse capacete lá na moto Vou pegar uma mochila, botar umas roupas dentro Vai que ela vai lá no guarda-roupa olhar, né? Que aí fica mais real, né? Deixa aqui que eu vou esconder ele também Vou meio que pegar umas roupas aqui Só algumas mesmo Meio que esconder ali, ó Tá ligado? E umas camisas aqui também Deixa eu andar ali em cima Não vou pegar a mochila não, tá ligado? Ai, tá bom Chorou Vou botar umas aqui em cima Assim como que eu não quis levar, tá ligado? Galera, não sei qual vai ser a reação dela Mas Espero que ela acredite, né? Pelo menos que o vídeo dá certo Oi, já te peço desculpas por isso Mas antes de tudo Quero te dizer o quanto eu te amo Mesmo que você duvide dos meus sentimentos por você Mas não vou mais aguentar essa barra Prefiro pegar minhas coisas E vou passar um tempo fora Você tá em uma fase importante da sua carreira E eu jamais quero te atrapalhar Foca na sua carreira, no teu sonho Desejo todo o sucesso do mundo pra você Aliás, mais sucesso do que você já faz, né? Novamente, quero te pedir desculpas E dizer o quanto eu amo você Mas não estou bem e não quero te deixar mal Beijo, te cuida e fique bem Tudo isso vai passar e lá na frente você vai entender Desculpas, te amo, tá? Galera, essa é a carta Agora eu vou posicionar as coisas Na hora que eu ver que a Carla tá chegando Eu vou me esconder lá em cima no terraço E vou dar um tempo pra ver se ela vai me ligar Fazer alguma coisa, entendeu? E vamos ver, tomara que ela não veja a câmera Tomara que essa trollagem dê certo E vamos ver qual vai ser a reação dela nesse vídeo, tá ligado? Vou tentar posicionar a câmera tipo aqui assim, tá ligado? Tentar esconder a câmera Tomara que ela não veja Tá aqui já, ó Deixei aqui assim, pá Na hora que ela chegar, na hora que ela entrar aqui Ela já vai ver isso, né? Impossível que ela não vai olhar, né, velho? E já vai chamar a atenção dela? Eu creio que ela não vai procurar a câmera Já tá tudo posicionado Agora eu tenho que aguardar a Carla Tá chegando aqui pra gente ver o que vai acontecer, né? Então quando ela chegar aqui Eu vou escutar pelo portão Que ela vai abrir o portão certo E pelo carro chegando também E tipo assim Eu vou escutar ela chegando Já vou ligar a câmera e me esconder Quando ela chegar Agora tem que fazer o quê? Tem que aguardar, né, família? Vamos esperar a Dona Zela chegar em casa Pra ver a reação dela E é isso Antes da gente pegar essa reação Já se inscreve no canal Ativa as notificações Pra você não ficar por fora de nada Daqui pra frente Vai ter muito tipo de conteúdo assim Galera, eu vou tentar fazer Vários tipos de trollagem com a Carla E eu preciso de dar a ajuda de vocês, tá ligado? Vai tá aparecendo aqui embaixo O meu Instagram Vão lá no meu direct Me mande opiniões de vídeo De trollagem De zoeira Pegadinha Pra tá fazendo com a Carla Que eu vou tá gravando E postando aqui pra vocês, tá ligado? E é isso, família Vamos aguardando aí Na hora que ela chegar A gente vai ver a reação dela Dois mil anos depois Já é caro, galera M morbido M 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?